Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2019 Eu ia falar o 18, tô sempre confundindo os dois aí É o seguinte, hoje tem vídeo de Master League com Corinthians pra vocês Domingão não teve, Domingão postei só rumo estrelato, mas hoje não está de volta É o seguinte aqui ó, terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, mano Estreamos na Libertadores, muito bem, obrigado Fizemos 3x0 no primeiro jogo, 2x0 no segundo jogo E no terceiro jogo, um confronto brasileiro, um clássico paulista Corinthians e Santos pela terceira rodada Então, e aí mano, depois tem o início do Campeonato Brasileiro também Então tem muita coisa no episódio de hoje Já vai deixando aquele like, vamos bater a meta de 3 mil likes aqui nesse episódio E lembrando mano, a noite, se bater esses 3 mil likes a noite Tem o segundo episódio da Master com Sporting de Portugal, beleza? Então vamos que vamos, tô aqui ó, plano de jogo Vamos ver quem que tá legal pra jogar o clássico Pedrinho tá piscando aqui o baguinho dele, a setinha Então tá Pedrinho, calma aí, vamos lá arrumar o time, molecada Vamos continuar nas contratações A molecada parou de comentar contratações Então mano, comenta aqui embaixo Quem vocês acham que a gente deve contratar Jogadores baratos, que não tem tanto dinheiro assim O time não tá numa fase tão boa de dinheiro Melhoramos, desde quando eu cheguei Eu melhorei bastante a credição financeira do time Vendi jogadores que estavam encostados Diminui o salário, mas a gente também tem que contar Aqui a gente tem muito jogador emprestado Ou seja, a gente vai precisar comprar esses jogadores Quando acabar a temporada Então temos que guardar uma bufunfa aí Bom, vamos lá Vamos mexer aqui no time Titular, né? Titularíssimo aqui O Brasileirão, a gente O foco é Libertadores O Brasileirão, eu vou tentar levando com o time segundo Time reserva, assim como eu fazia na Massa Liga do Real Madrid E vamos que vamos, ó Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Danilo Avelar Ah, deixa eu falar um negócio No episódio passado, eu tinha falado que o Luiz Adriano tinha feito gol E o Neilton tinha feito só um Eu errei, eu vi nos comentários vocês falando mesmo Depois eu assisti o vídeo e realmente eu errei O Neilton já tem dois gols com a camisa do Corinthians O Luiz Adriano não fez nenhum ainda, mano Então, falta do Luiz Adriano, hein Ó, continuando aqui Não é o Douglas o volante aqui, não Aqui é o nosso querido Ralf Mano, não é só eu que concordo que o Ralf é melhor que o Gabriel, não Todo mundo nos comentários falando Realmente eu acho que o Ralf é melhor Então, eu vou manter o Ralf Eu gosto do Gabriel, acho um baita Um dos melhores gols do Brasil, só que entre Ralf e Gabriel No meu time joga Ralf Se eu tiver que escolher um dos dois Então, eu vou de Ralf E parece que a maioria da molecada concorda comigo Jadson e Rodriguinho Rodriguinho tá no banco de reserva Sim, Rodriguinho tá no banco de reserva No meu time tá jogando Matheus Vital Que inclusive tem dois gols Assim como o Neilton, mano Então, Matheus Vital é titular no meu time Junto com o Jadson Na ponta direita Eu vou dar essa chance pro Pedrinho de novo Ele tá piscando Vou colocar ele pra jogar Tem aqui o Luiz Adriano e o Romero Esse é o time Deixa eu colocar aqui no banco Ah, já tá o Clayson, o Pedro e o Sheik, né Mano, tem que colocar o Neilton Porque o Neilton tá entrando e fazendo gol todo jogo, velho Já tá com dois gols já Então, eu vou colocar aqui No lugar do Sheik Sheik, desculpa É... Não, eu vou colocar no lugar do Clayson Porque o Sheik tá entrando melhor que o Clayson Então, vamos lá Partiu pro jogo contra o Santos Mano, clássico Deixa eu ver se o Santos tem um uniforme aqui pra diferenciar Tem, o Santos tem esse uniforme aqui bonitão aqui, ó Vambora, rapaziada Luiz Adriano tem que fazer o primeiro gol dele, hein Tá jogando demais o Luiz Adriano Mas ainda não fez o primeiro gol Camisa do Coringão Então, vamos pra cima É na Arena Corinthians Esqueci de falar aí Beleza Corinthians e Santos clássico Aqui na Arena Corinthians Vamos pra cima, molecada A saída do Ralf aqui Danilo Avelar Vambora, vambora Que o Corinthians vem numa fase muito boa Ó, ó Matheus Vital Já deu o giro Passou pra receber Bola do Jadson Luiz Adriano Essa bola na frente Parou, parou, parou Rebentaram o Luiz Adriano ali Primeira chegada forte do clássico O clássico é assim, né, mano O clássico é porrada, pancada Luiz Adriano jogando demais, hein Ó, ia dando um passe muito bom Nossa senhora Era pra amarelo, véi Era pra amarelo Vocês não concordam comigo? Comenta aí Nossa, pera aí Deixa eu... Deixa eu mudar a direção aqui Como é que muda a imagem mesmo aqui, véi Ah tá, pera aí Bom, eu vou bater direto esse negócio aqui Vai que dá certo, né Vambora, vai Jadson Capricho, Jadson Capricho, Jadson Bateu Ó Legal, legal Bacana Não foi bonito Mas passou até que não foi tão ruim não também, né Também não foi tão porcaria assim também não E vem o Santos pro ataque Olha que bola No meio da área No meio da confusão Saiu o Cássio Henrique furou ali, hein, mano Nossa senhora Ó, Fagnão O contra-ataque vem como? Pedrinho, você tá piscando Tem que jogar bola Que bolão Olha o Vital Bolão no Romero Tá tudo errado A marcação do Santos Romero Dominou Bateu A defesa do goleiro Bateu fraco o Romero Chegou lerdo na bola O Romero foi pesado no lance Mas ó que passe do Vital E o Luiz Adriano Vocês viram de novo Luiz Adriano? Joga demais E aí, ó Nossa, Romero Era pra bater rasteira no Kandiká, véi Aí beleza Vamos lá Quem sabe na bola parada Jadson Levantou pra área Vital Ô Vital Aí não, hein, Vital Nossa, que jogadaça do Santos Olha o Santos Bola na área Pra fora, véi Ô, Cassião Cassião ficou puta cara ali Que jogadaça Ó, jogadaça do Santos O Santos tem Nossa, é o Rodrigo esse aí, ó Ó o moleque, mano Instruindo ali a minha defesa E a sorte que Balbuena tava bem colocado ali Porque quase Quase que sai o gol do Santos Sai escanteio Eles estão jogando bem O Clássico tá bonito de ver Tá gostoso jogar, mano Tá da hora O time tá lá e cá E ô, Balbuena Vai pra área, Balbuena Vai pra área, Balbuena Não sei o que Balbuena tá fazendo aqui Ainda bem que cobraram tudo errado O time do Santos Vamos Contra-ataque Pode ser monstro Joga lá de cá Que tem o Pedrinho Ah, tinha marcação no Pedrinho Bonita bola do Ralf Luiz Adriano Essa bola no Romero Romero deixou pra o meio De novo Luiz Adriano Que passe perfeito Pro Romero Sozinho é só fazer Bateu Na trave Romero Ô, Romero Romero, Romero Não tem o que falar, né, molecada Eu fiz a finalização A bola bateu na trave Falta de sorte Nossa Agora eu cheguei chegando Com o Fagnão aqui E o jogo tá porrada, velho Porrada Tá clássico mesmo De Libertadores Bagulho tá comendo solta A porrada Boa, Pedrinho Ah, Pedrinho Pedrinho não adianta Pedrinho Ih, essa bola no meio Ralf Cachorro louco A bola tá de volta Com o Santos Tá belinha Vamos Vamos, gente Olha essa pressão Não deixa Henrique Boa Boa, Ralf Foi falta Mas valeu Se o Ralf não tira Eu tinha tomado o gol ali, velho Ih, foi o Henrique Tomou o amarelo? Ué, não foi o Ralf Que fez a falta? Ué O Henrique saiu indignado Com a marcação Vamos ver Vamos ver O Henrique Mano, foi o Ralf Não entendi direito não, molecada Não deu pra ver no replay não Mas beleza Juiz amarelou o Henrique ali Agora tem que ficar esperto Pra não tomar vermelho O finzinho do primeiro tempo E vem o Santos na bola parada Daí é muito fácil Uia, velho Desviou na marcação Na barreira Ó Nossa Se passa Desviou Não vi ninguém ali Não sei se foi no Henrique Sei que Perigoso Um minuto de acréscimo E vem o Santos Pro cruzamento Mano, esse 0x0 aqui Não sei como que tá no placar ainda Porque o jogo tá pegado, hein Acabou Acabou o primeiro tempo Vamos pro segundo Que primeiro tempo agitado, velho Que primeiro tempo louco E o Pedrinho eu vou tirar, molecada Não tá dando, velho Eu vou de Neilton Eu vou de Neilton O Neilton tá metendo gol todo jogo Vambora pro jogo, Neilton Pedrinho é craque Vai ser craque Ainda não é Né, tem futuro Vai ser titular no time Mas no momento não dá Então vamos pra cima Com o Neilton mesmo Mano, olha o Santos chegando Olha o Santos chegando O Cássio Uma porrada ali Arthur Gomes Quem que é o Camisa 29 Nossa Eu saí jogando com o Balbueno Contra-ataque O Romero tá mole Eu tenho que tirar o Romero, velho O Romero tá jogando nada Olha que chance que teve o Santos Nossa Perdeu o gol, mano Aí não pode perder O Cássio não defendeu demais? Defendeu Mas, né O cara ali tem que ganhar do goleiro A obrigação do atacante é ganhar do goleiro ali Eu vou tirar o Romero Que não tá bem no jogo Colocar Emerson Cheque pra cima deles E temos o Pedro do Fluminense ali Eu tô pensando em, sei lá, mano Trazer o Luiz Adriano pra ponta E colocar o Pedro Eu vou fazer Vou colocar o Pedro no lugar do Luiz Adriano E mudei o trio de ataque inteiro já O Luiz Adriano joga bem? Joga bem Mas aí eu preciso de um gol Preciso de um homem centroavante O Luiz Adriano não é tão centroavante não Ele é jogador mais de lado É jogador de... Mano, é um segundo atacante Como se fosse Ó, levantamento ao Santos Boa, Henrique Boa Peraí Voltou Dominou no peito Matheus Vital Jogando demais Vamos Contra-ataque agora É agora Quem sabe Pedro do Fluminense Tocou Tabelou Vamos Jadson Bota pra correr Colocou O Pedro Vem o Pedro Ó, uma bola dominada Meu Deus do céu Vamos Pedro Pro gol Pro gol Pro gol Pro gol Do Corinthians Que que é isso? O primeiro toque dele na bola Eu, mano Eu, mano Aqui é treinador demais Aqui respeito, mandão Aqui é muito treinador Primeiro toque da minha substituição O maluco vai e faz o gol Eu tava na dúvida Eu não sabia se eu tocava pro Sheik Se eu batia pro gol Eu falei Mas é o Pedro, né A finalização dele O overall de finalização dele é top Eu falei Então, mano Eu vou mandar pro gol Pedro Ex-Fluminense Batendo colocado O primeiro Bati no R2 Entordou todo o corpo Você viu que da hora, mano Que da hora Tá aí o Pedro Se apresentando pra fiel torcida 1x0 Num contra-ataque rápido Assistência de Jadson Primeiro lance do Pedro, velho Tem dois gols já o Pedro, hein Jogado Neilton Levantou Passou Deixou no chão Neilton Chegou a linha de fundo Tocou pra trás Quase o segundo gol do Pedro E olha esse Neilton, mano Joga demais o Neilton, velho Cê é louco Ó Levantou Deixou no chão Muito rápido Neilton Cara Neilton vai ter que ser titular do time Eu não sei o que vocês acham aí Mas eu acho que Neilton Vai ter que ser titular desse time O Pedrinho vai ter que sentar no banco Pro Neilton, velho Não dá, mano Neilton joga demais Eu vou tentar o Neilton Vou aproveitar agora o campeonato brasileiro E vou dar chance pra esses jogadores Considerados reservas Se eles forem muito bem Vai virar titular Então Agora o Pedro vai ter chance O Neilton O Sheik Esses caras assim, mano Vai tudo jogar agora no campeonato brasileiro Bom, a gente tá 100% Na Libertadores por enquanto No grupo 8 Gol de Pedro O Pedro, o moleque tem estrela, velho Entrou e fez o gol Tamo começando muito bem A nossa Master League aqui no Corinthians, hein Tá da hora demais E ó a molecada ali Você viu Tem muita molecada subindo overall O problema é que o Pedro não é nosso, né, velho Se ele fizer um campeonato muito bom O Fluminense não vai querer vender ele Ah, mas é fazer o que? Bom, vamos lá Vamos lá E agora é hora de estreia no campeonato brasileiro Eu vou colocar o time reserva Pra jogar o Brasileirão Cês tão ligado Deixa eu ver o que é isso aqui Missões Conquistar frequência O cara quer que eu ganhe O Andris quer que eu ganhe o campeonato brasileiro, mano Tá louco Deixa eu ver aqui negociações O que é que tem de negociação? O que é que tem de novidade? Ah, jogadores observado Pô, eles não traem um jogador bom, velho Ah, não Tem esse aqui, é bom Mas eu não gosto desse jogador que ninguém conhece Tá ligado? Esses nomes, velho, estranho Eu não gosto, eu não gosto Eu gosto de jogadores que são conhecidos na vida real, né Vamos lá Jogar contra o Sport Recife Agora é hora de testar o nosso time Segundo time, né Um time reserva Considerado reserva E vamos ver aqui, rapaziada Ó, vamos lá Cassião não joga Joga aqui Eu vendi o Walter, né Tem o Rafael Que é do Cruzeiro Que eu contratei Vou colocar ele pra jogar Tem o Fagner aqui Não entra o Fagner No lugar do Fagner A gente não tem reserva pro Fagner, né No caso é o Mantuan Que vai jogar a lateral direita Mas o overall é muito baixo Eu preciso correr atrás da lateral direita Balbuena Sai Balbuena Entra Pedro Henrique É... Sai o Henrique Entra o Marlon ou o Léo Santos E agora, é a dúvida, mano É, o Marlon tá melhor Ah, e a gente tem o outro Que a gente contratou também Cadê ele? Fabrício Bruno aqui, ó Entra Fabrício Bruno, então Danilo Avelar sai Entra Juninho Capixaba Joga bem o Juninho Capixaba Pelo menos aqui no videogame Na volância A gente tem Ralf e Gabriel Vai jogar o Gabriel, né O Douglas é o terceiro volante do time Por isso que eu vendi René Júnior Esses caras ali que não ia utilizar Sai o Jadson, mano Jadson, principal jogador do time Na minha opinião, velho Joga demais Tchau Jadson Vamos de Arauz E entra Rodriguinho Que o Rodriguinho hoje no meu time Ele é reserva, velho Vocês viram aí que o Vital Tá jogando demais Então o Rodriguinho vai ser reserva E vai jogar hoje como titular Na ponta esquerda Na ponta esquerda A gente coloca Emerson Shake No centroavante aqui A gente coloca o Pedro Que é reserva E aqui no lugar do Pedrinho A gente coloca Dentinho Ou Neilton Neilton, né Neilton que tem jogado muito bem Eu vou deixar no banco ali O Dentinho Vou deixar no banco O Roger Que são Mano, a gente tem bastante Tacante aqui Que ainda falta entrar, né Deixar o Clayson Aí eu coloco o Vital Coloco quem mais? Tem o Douglas aqui também, ó Deixa eu colocar o Douglas aqui no banco Beleza Acho que tá bom assim Então Clayson, Roger e Dentinho Não tem espaço por enquanto Pra jogar Porque esses aqui Tão jogando demais Mas vão jogar no segundo tempo Vou aproveitar todo mundo Todo mundo vai ter chance Bora pra estreia no Brasileirão, leque Beleza Algumas contratações estreando, né O goleiro hoje E vamos que vamos O Pedro pela primeira vez Como titular Vamos ver, molecada Vamos ver como que a gente faz aqui Como é que vai sair os reservas Contra o Sport Na Arena Corinthians Ó o Pedro Que passe do Pedro Pro Neilton Que bola Não rolado, o Rodriguinho bateu Jogada bonita ali O Rodriguinho desperdiçou Uma boa finalização Aqui ó Roubada de bola Quem veio recuperar lá atrás? Eu não vi quem veio recuperar Ó Que toque no meio Neilton E Rodriguinho Foi o Rodriguinho que veio recuperar, mano Aí Juntou pra fora Nossa senhora Ó o Sport chegando Bateu Boa Primeira defesa do Rafael aí Como jogador do Corinthians Seguro no lance ali Goleiro grandão A molecada curtiu muito A contratação do Rafael Diz que é um bom goleiro Levantamento Boa, Pedro Henrique Pedro Henrique também tem futuro, né? Vambora, rapaziada Muita molecada boa no clube aqui Que pode ir mais pra frente Render Ó o Pedro Contra-ataque Boa bola Shake Pra cima dele Shake Lambretou Que jogadaça Vamos Trouxe pra direita Ah, a marcação chegou, véi Lambreta do Shake Shake pra cima do jogador do Sport Ó que passe Que passe Que visão de jogo Shake de novo Shake de novo Jogou Entortou o jogador do Sport Olha aí Nossa senhora Se sai essa bicicleta Ia ser um golaço Rapaz, o Shake Que tá monstro Ih, tomada de bola Vamos Olha, tomamos Tomamos Ah, velho Pressão na saída de bola do Sport Tentando ali Fazer o gol O Shake tá jogando demais, hein? Caramba Como que pode? O Shake tá velho Morrendo Aposentado Jogando bola pra caramba Aqui, porque na vida real Ih, ó o Sport Dominou Bateu Boa Em cima da marcação Vai Gabriel Vamos Ah, gente O Rodrigu não tá ajudando a marcação Vem essa bola lançada Gabriel tá com ela Não tá Pressão Bate e rebate dentro da nossa área Na hora ali O Fabrício Bruno O zagueiro contratado da Chapecoense Fazendo Mano Os caras não fez o gol Porque são muito ruins, velho Nosso zagueiro tava esperto Ligado no lance É Eu vou tirar o Rodriguinho Eu não aguento o Rodriguinho Tá muito mal no jogo Tá muito mal no jogo Eu vou colocar O Clayson E aí, mano Eu recuo um dos dois Eu coloco o Dentinho O Dentinho também tá precisando dar uma jogada, né? Eu acho que dá pra Retrair um pouco o Shake Colocar o Dentinho Colocar o Dentinho ali Ele fica com 71 de meia atacante Dá pra jogar de meia atacante Vamos colocar o Dentinho Que precisa jogar um pouco Precisa ter ritmo de jogo Contra a da Europa ali Moleque voltando ao Corinthians Vamos ver como é que o Dentinho se sai Como meia atacante ali Porque o Rodriguinho tava muito Muito mal Ah, velho O Sport chegando Bateu Nossa Senhora Que chutaço Que chutaço, mano Ah, velho Caramba Tá aí Ó Uma jogada aqui Cadê o zagueiro? Nossa Minha zaga do Zaga Ficou perdidinha ali Ó, o Fabrício Bruno Tava Não, ali é o Pedro Henrique, né? Do lado direito Mano, ali era o Pedro Henrique, velho Pedro Henrique ficou perdido Ó, não sabia Pra quem correr O Fabrício Bruno Ele tentou fazer a cobertura Não conseguiu O Rafael também Não conseguiu fazer a defesa Infelizmente Tá aí 1x0 pro Sport Caramba, tava jogando bem O primeiro tempo só deu nós, velho Boa tomada Mantuan Mantuan Que bolão Chegou Neyut O cruzamento pra quem vem de trás Olha o gol contra Ô, louco Que lance bizarro, velho Um bate e rebate na zaga Vamos lá Quem tá na cobrança? O Arauz Bate bem na bola, Arauz Vamos ver Vamos descobrir agora A bola no Gabriel De cabeça É difícil o Corinthians fazer gol de cabeça, né, velho Nossa, tinha que ser o zagueiro ali Mas não subiu nem os dois zagueiros Ó, saiu nossa bola, hein Seguindo o árbitro Tá dentro do campo ainda Vamos lá, organiza Tem espaço aqui no meio pra tocar Vamos tocando Dentinho Bom toque Vai Boa bola Segura o Arauz Arauz até agora não jogou Não conseguiu mostrar muito a que veio Toquei pra trás Neyuton Tabelinha com o Pedro Essa tabela Bonito Era pro shake, né, mano Não deu Ah, não Ó o Sport chegando De novo Nossa senhora Cara, a gente não vai conseguir empate com o Sport, mano Time reserva O time titular Tá tão bem no Campeonato Brasileiro Na Libertadores E aí o time reserva aqui não rende O Dentinho entrou muito bem Eu poderia ter entrado com ele já de início No lugar do Rodriguinho Ixi, peraí Peraí O Sport vem O Sport vem O Sport vem Ave Maria Ninguém tira a bola do homem Bola rolando pra trás Boa, Pedro Henrique Boa Vamos, gente Mais um Ué Ele deu o que? Simulação, né Ai, impedimento Tá bom Porque tinha um jogador do Sport rolando com a mão na cara Ali Falei, ué Será que ele vai arrumar um pênalti com o Sport agora, rapaz? E aí Acabou Bom Fim de partida Derrota Rapaziada Eu ia postar mais jogos nesse episódio Mas como eu tô atrasado, mano Eu tô gravando isso aqui Já são quase oito horas da manhã E eu preciso postar O Rumo Estrelato ainda hoje Então eu tenho que editar Correr Editar o Rumo Estrelato Que sai às dez horas Editar esse vídeo aqui Pra sair ao meio-dia E editar o Rumo Estrelato da noite Então, mano E isso eu acho que nem vai dar tempo De eu postar A Master League com o Sport de Portugal hoje Só amanhã Então eu tô na correria Eu vou terminar por aqui mesmo Ganhamos do Santos Um jogaço E esse aqui, infelizmente, não deu Bom Ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o like, comentário Valeu, é nóis Amanhã eu prometo trazer um vídeo mais longo Amanhã eu trago um vídeo de meia hora pra vocês Beleza? Prometi Só que tem que bater esse aqui Tem que bater três mil likes É nóis Fui, tamo junto